Eu quis te dar um grande amor Vai vadiar, vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passar esta hora eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir nem tão pouco implorar Você tem a mania de ir pra hoje e eu só quero vadiar Você vai pra folia, se entrar numa fria não vem me culpar Vai vadiar, vai vadiar Quem gosta da orgia da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do luar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Eu quis te dar um grande amor Mas você não se acostumou A vida de um lar O que você quer é vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Vai vadiar, vai vadiar Agora não precisa se preocupar Se passares da hora Eu não vou mais te buscar Não vou mais pedir Nem tão fofo implorar Você tem a mania de ir pra hoje e eu só quero vadiar Você vai pra folia Sentar numa fria Não vem me culpar Vai vadiar, vai vadiar 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 Quem gosta da orgia da noite pro dia não pode mudar Vive outra fantasia, não vai se acostumar Eu errei quando tentei lhe dar um lar Você gosta do sereno e meu mundo é pequeno pra lhe segurar Vai procurar alegria, fazer moradia na luz do luar Vai vadiar, vai vadiar 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 Vai variar, vai variar Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Como que tenho vivo De mansinho largo eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Que aos tracos e barracos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda minha vez Confesso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Só posso levantar as mãos pro céu Agradecer e ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo que preciso Como o que tenho vivo De mansinho lá vou eu Se a coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar E aos trancos e barracos lá vou eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Bem bonito Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Eu sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar Vida leva eu Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Onde? Na entrada dela Que bonito Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada dela Na cabeça Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou dar-lhe um gato agora Um cão e uma canela Uma cortina grena Para enfeitar a janela Sem falar na calpacha amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Na entrada da favela Sem falar na calpacha amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Na cabeça Eu quero presentear A minha linda donzela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Mas se ela vacilar Vou dar um castigo nela Dar uma borda de frente Quebrar cinco dentes E quatro costelas Vou pegar a tal faixa amarela Bordada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Vou pegar a tal faixa amarela Bordada com o nome dela E mandar incendiar Na entrada da favela Vou fazer dela, rainha O desfile da portela Eu vou ser filho do rei E ela minha cinderela Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Sem falar na tal faixa amarela Bordada com o nome dela Que eu vou mandar pendurar Na entrada da favela Eu quero um presente abonido A minha linda dozela Não é prata nem é ouro É uma coisa bem singela Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Vou comprar uma faixa amarela Bordada com o nome dela E vou mandar pendurar Na entrada da favela Segura agora! Ah, eu vivia Eu vivia Isolado de um mundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Hoje em dia Hoje em dia Eu me regenerei Sou o chefe de família Da mulher que amei Ah, eu vivia Eu vivia Sou o chefe de família Da mulher que amei Linda, 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 linda Linda, linda, linda Como ter um bim É pombosa, serosa e vai lonta Agora sai pro meu jardim Se tu fores na porteira Gente humilde, gente pobre Que traz um samba nas veias Um samba de gente nobre Ah, eu vivia Eu vivia Isolado de um mundo Quando eu era vagabundo Sem ter um amor Portela de Oswaldo Cruz Hoje em dia Ah, hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou o chefe de família Sou o chefe de família Da mulher que amei Mas ela não sabe Não sabe Cumpade o que perdeu Um amor sincero e puro De um escuro Igual ao meu Se ela soubesse Que o peito padece Com a solidão Não me negava Seus beijos E me dava Seu perdão Ah, eu vivia Eu vivia Isolado Mais uma joia rara E são os sítios Falando histórico Da portela Sem ter um amor Hoje em dia Eu me regenerei Eu me regenerei Sou o chefe de família Sou o chefe de família Da mulher que amei Sou o chefe de família Olha que harmonia bonita Da mulher que amei Nos convidaram para uma festança Tinha show de dança Tinha show de dança e de balé Show de dança e de balé Nunca vimos tanta comilança Enchemos a pança de canapés Oi de canapés É um clima bem festivo Do rock progressivo ao hip hop Bebidas de todo tipo O uísque, conhaque, tequila e chup Foi um sábado elegante Curtimos bastante com ar de contente Mas o sábio é a mania da gente Vamos comigo agora Mas o sábio é a mania da gente A filha da dona da casa Fez o que podia pra nos contentar Porém não sabia, menina Que o papo da turma era mesmo sambar E até dançou uma abraça espanhola Dizendo pra gente que era diferente Só pra demonstrar que cultura gente O pai da menina, o senhor já te deve Outra hora dizia ser compositor Ainda assistia no videocassete Um gordo elegante com voz de tenor E até tivemos que ouvir Pavarote e Rabel Que na casa tem alta patente Só pra confundir a nossa mente Mas com sorriso no rosto Lá foi mais um tiragosto Com jeito de feliz da vida Um gole e outra bebida Até caímos numa dança nova Do lado e pro outro Pra trás e pra frente Mas o sábio é a mania da gente Mas o sábio é a mania da gente A filha da dona da casa Fez o que podia pra nos contentar Porém não sabia, menina Que o papo da turma era mesmo sambar E até dançou uma dança espanhola Dizendo pra gente que era diferente Só pra demonstrar Cultura gente O pai da menina, o senhor já te deve Outra hora dizia ser compositor E ainda assistia no videocassete Um gordo elegante com voz de tenor Até tivemos que ouvir Pavarote e Rabel Que na casa tem alta patente Só pra confundir a nossa mente Mas com sorriso no rosto Lá foi mais um tiragosto Com jeito de feliz da vida Um gole e outra bebida Até caímos numa dança nova Do lado e pro outro Pra trás e pra frente Mas o samba é mania da gente Mas o samba é mania da gente Uma casa tão bonita Nada igual Ao meu barraco todo diferente Mas o samba é mania da gente Tanta bebida importada Mas não tinha Uma batida nenhuma guardente Mas o samba é mania da gente A filha da dona da casa Toda assanhada Fingindo inocente Vamos bonito moçada Mas o samba é mania da gente Mas o samba é mania da gente Pega os cavalos Mas o samba é mania da gente 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 E o maneco aí Coitado no tamborim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botiquim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botiquim O maneco era um sujeito comportado Educado, sossegado Cidadão, trabalhador Um dia conheceu a Carolina Uma doçura de menina E aí se apaixonou Carol não tinha lá muito juízo Ele ficou no prejuízo Quando o amor chegou ao fim Agora chora no boteco Teleco, 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 teco Coitado do tamborim Diz aí Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botiquim Vai! Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botiquim Agora apareceu uma comadre Com pita de madame Maneco se impressionou A galera já falou Sai dessa lama Ela é malandrona Uma tremenda 171 Cuidado que ela vai sujar teu nome Quer levar teu telefone O barraco e o tamborim Meu Deus do céu Já tá pintando o repeteco E o sucesso do maneco Está chegando ao fim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botiquim Maneco era um sujeito comportado Educado, sossegado, cidadão, trabalhador Um dia conheceu a Carolina Uma doçura de menina E aí se apaixonou Carol não tinha lá muito juízo Ele ficou no prejuízo Quando o amor chegou ao fim Agora chora no boteco Teleco, teleco, teco Coitado do tamborim, diz aí Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botiquim Teco, teleco, teleco, teco É a batida do maneco Castigando o tamborim Teco, teleco, teleco, teco Tá na crista do sucesso Até fechar o botiquim Agora apareceu um macumádio Com pita de madame Maneco se impressionou A galera já falou Sai dessa lama Ela é malandrona Uma tremenda Um sete e um Cuidado que ela vai Sujar teu nome Quer levar teu telefone O barraco do tamborim Meu Deus do céu Já tá pintando o rebeteco E o sucesso do maneco Está chegando ao fim É, cumpadi Maneco Mordeu aí Vai tomar outra bolada Nas costas Eu soube que você anda falando Eu soube que você anda falando Que eu vivo implorando pra voltar ao nosso lar É, cumpadiu o nosso lar Ah, cumpadiu a língua da boca Sua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra hoje O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Eu soube Eu soube Eu soube Que você anda falando Que eu vivo implorando Pra voltar ao nosso lar Ah, cumpadiu a língua da boca Ah, cumpadiu a língua da boca Sua verdade é tão pouca Como pode ter razão Se foi você quem me pediu perdão Se foi você quem me pediu perdão Ah, você não mereceu Um amor igual ao meu Era pra ser guardado Você não cumpriu os mandamentos E tanto mentiu Que conseguiu Tudo acabado Mas quero viver em paz Você pisou demais Meu coração sofrido Que eu volto pra hoje O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Que eu volto pra hoje O meu mundo proibido De onde eu nunca devia ter saído Que eu nunca devia ter saído Quando o canto da sereia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me enfeitiçar Tem veneno no seu perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem um lume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô com medo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa bolado É um mel misturado com dendê No seu colo eu me embalo Eu me embolo até numa casinha de sapê Como é lindo o bailado Debaixo dessa sua saia Godê Quando roda no bamba Querê Fazendo um fuzuê Minha deusa Meu Deus a esse seu encanto Parece que tem um lelê Ou será de um jogo de jogo Que fica no corpo Eu só sei que o som do batuque É um truque do seu balance Preta a cola comigo porque Tô amando você Quando o canto da sireia Reluziu no seu olhar Acertou na minha veia Conseguiu me freitiçar Envenendo o seu perfume Que me faz o seu refém Seu sorriso tem o lume Que nenhuma estrela tem Tô com medo desse doce Tô com medo em sua mão Nunca imaginei que fosse Mergulhar na tentação Essa boca que me beija Me enlouquece de paixão Te entreguei numa bandeja A chave do meu coração Seu tempero me deixa boladão Não misturado pra vender No seu colo eu me embalo Eu me embolo até numa casinha de sapê Como é lindo o bailado Debaixo dessa sua saia gude Quando roda no bamba querido Fazendo o fulho doer E adeus a esse seu invento Parece que vem brilhar Você lá de um jogo de jogo Que fica no bolo bander Eu só sei que o som do batuque É um truque do seu balance Preta a cola comigo porque Tô amando você Preta a cola comigo porque Tô amando você Tô amando você Tô amando você Marcado pelo desamor Cansado de me enganar Me aqueço com o teu calor Mas tenho medo de errar Se jura me dar teu amor Me entrego se você jurar Então jura 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 Se jura me dar teu amor Me entrego se você jurar Então jura 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 Quero essa prova de amor Você sabe como é Jura 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 Você sabe como é Que eu te dou um contrato E assino no ar Com o contrato de fé Marcado Marcado pelo desamor Cansado de me enganar Aqueço com o teu calor Mas tenho medo de errar Se jura me dá teu amor Me deve se você jurar Então jura Jura Se jura me dá teu amor Me deve se você jurar Então jura Jura Quero essa prova de amor Jura que nasceu pra mim Jura com toda a firmeza Que tenha certeza de um amor sem fim Quero essa prova de amor Jura que nasceu pra mim Faço uma rosa mais prosa Pra ficar com ciúme do nosso jatinho Marcado Marcado pelo desamor Cansado de me enganar Aqueço com o teu calor Mas tenho medo de errar Se jura me dá teu amor Me deve se você jurar Então jura 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 Se jura me dá teu amor Se jura me dá teu amor Me deve se você jurar Então jura 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 Quero essa prova de amor Se jura Se jura me dá teu amor Se jura me dá teu amor Me deve se você jurar Então jura 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 Se jura me dá teu amor Se jura me dá teu amor Me deve se você jurar Então jura 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 Salve a minha portela querida Alcordão, borracha, mate, café Produtos dessa imensa nação Desde os campos tão férteis em madeiras-primas E as tuas riquezas invejam o mundo Já as idas tais e tamanhas Em teu solo tá o fecundo Há em tuas entranhas onde magalês E outros minerais És forte, belo e varonil Brasil, Brasil, Brasil Tuas gloriosas forças armadas Com desvelos elam pelo teu tesouro Em tua história consagrada Escreveram páginas de ouro Guias defensores do amanhã Futuros doutorandos do Brasil Estejam sempre alertas Tragam na lembrança o conselho do poeta Criança Não verás país nenhum como este Imita na grandeza A terra em quem nasce este Ó meu Brasil Brasil Bora, velha, guarda Caraca 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 Caraca, açúcar e algodão Borracha, mate e café Produtos Desce nessa nação Desde os campos tão férteis em madeiras-primas E as tuas riquezas E as tuas riquezas invejam o mundo Chazidas, tais e tamanhas Em teu solo tão fecundo Há em tuas empanhas onde manda-me E outros minerais És forte, belo e baroninho Brasil, Brasil, Brasil Tuas gloriosas forças armadas Com desvelos elam pelo teu tesouro Em tua história consagrada Escreveram páginas de ouro Que as defensores do amanhã Futuros doutorandos do Brasil Estejam sempre alertas Tragam na lembrança O conselho do poeta Criança Não verás país nenhum como este Imitar na grandeza A terra em que nasces Ó meu Brasil Na década de 50 Candeio e Valdir 59 Compuseram essa joia rara Pra alegria da nossa portela Pega o chapéu do Ney Lopes emprestado aí, por favor Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Oi, debaixo Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Numa reunião Numa reunião de bacana Em Copacabana Um chapéu gelou Achou que a cartola Estava dando bola Então entrou de sola E se machucou Aí nesse exato momento Lá no juramento Um gorro de crochê Gritou pra uma toca de meia Hoje é lua cheia Vou pro jacaré Debaixo do meu chapéu Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Oi, debaixo Debaixo do meu chapéu Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Teve um dia lá em Realengo Que quase do quengo Me cai o chapéu Eu vi o bibico Bater continência Pro cap do velho porteiro de hotel Ouvi no domingo passado Um papo engraçado Entre dois bonés Era um papo de samba e swing Doí os piquingles E como é que és? Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Tô bonito agora Debaixo do meu chapéu Segura a jaca da cueca Prima foto Você pode se abrigar Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá É que agora eu te conto e te provo Lá em São Cristóvão Teve um bololô A banha elegante Todo extravagante Falou pro turbante Que ele rebolou Aí foi com um chapéu de couro Que tinha um namoro Com um solidel O show de babai da peixeira Mas levou rasteira Aqui do meu chapéu Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Tanto faz lá na cabeça Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Debaixo do meu chapéu Você pode se abrigar Debaixo do meu chapéu Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá Tanto faz lá na cabeça Quanto na cabeça dá É, o chapéu do Ney não tá dando não Vou ter que pegar um sombreiro Porque tem muita água Chega mais, senta aqui Bem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais, chega mais Senta aqui, bem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Eu gosto de um bar De beber, de cair, de samba, cantar Se um pouco rolar, sou mais de ficar Até clarear, não esquente comigo Não vem me zoar Pedir pra eu chegar Mas sempre no lar Eu não vou gostar Eu vou me vingar Te mando vazar Quando o sol pintar É que eu volto pra brigo Se liga, vai Eu gosto de um bar De beber, de cair, de samba, cantar Se um pouco rolar, sou mais de ficar Até clarear, não esquente comigo Se o meu jogo fizer Só pegar no meu pé Pra fazer cafuné Não te deixe, mulher Pro meu pão São José Eu prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais Chega mais Senta aqui Não vem me zoar Pedir pra eu chegar Mais cedo no lar Eu não vou gostar Eu vou me vingar Te mando vazar Quando o sol pintar É que eu volto Pro abrigo Se liga Eu gosto de um bar De beber, de cair, de samba, cantar Se um pouco rolar Se um pouco rolar, sou mais de ficar Até clarear, não esquente comigo Se o meu jogo fizer Só pegar no meu pé Pra fazer cafuné Não te deixe, mulher Pro meu pão São José Eu prometo com fé Viver sempre contigo Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Se não quer me perder O meu modo de ser Tem que aceitar Chega mais Chega mais Senta aqui Vem juntinho de mim Vamos conversar Calanguei 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 Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Calanguei 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 Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Bom, calangueiro Quando entra numa roda É tanta prosa De sorrir e de chorar Se você pensa Que estou inventando moda Pega a viola E cai na roda Pra versar Calanguei 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 Eu me sinto bem comigo Que lhe sirva de aviso Se quiser desafiar Calanguei 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 Depois que o sol raiar O meu verso de encanto É capaz de apaixonar Garota de 15 anos Chora pra me acompanhar Calanguei 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 Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Bom, calangueiro Quando entra numa roda É tanta prosa De sorrir e chorar Se você pensa Que estou inventando moda Pega a viola E cai na roda Pra versar Calanguei Mexe com meu sentimento Vaza tanto argumento Que não dá pra explicar Calanguei Eu me sinto bem comigo Que lhe sirva de aviso Se quiser desafiar Calanguei Calanguei Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Calanguei Calanguei Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Quando eu entro no calango Eu não entro pra brincar Eu só saio do calango Depois que o sol raiar O meu verso de encanto É capaz de apaixonar Garota de 15 anos Chora pra me acompanhar Calanguei Calanguei Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Calanguei Calanguei Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Calanguei Calanguei Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Calanguei Calanguei Sanfoneiro até cochila Mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saboneira tem a cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saboneira tem a cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saboneira tem a cochila, mas não para de tocar Calanguei, calanguei, a saboneira tem a cochila, mas não para de tocar Segura a saboneira Calanguei, calanguei, influência nordestina que agrada o coração do Rio de Janeiro Valeu, homem guinete, Fernando Boêmio, aquele abraço Tô defendo a Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim, chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga Eu tô defendo, tô defendo A Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim, chego até passar de banda Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver, quando ela me vê se zanga Quando chego mais à frente Bato de frente com seu manel do botiquim Que me cobra uma pinga e um torresmo Que tá no prego há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem um qualquer É duro de se virar É um envergo, mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou à luta E aturo os lamentos da Joana Que não faz feira semanas E suplica ao menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa A light vai cortar a luz Mas eu tô legal numa boa Lá vou eu carregando essa cruz Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé Que a vida vai melhorar Oi, segura as pontas, seu Zé Eu devo, mas quero pagar Tá ruim, mas tá bom, eu tenho fé Que a vida vai melhorar Pois segura as pontas, seu Zé Eu devo, mas quero pagar Dezessete e cinquenta de leite e pão Na padaria Vinte plantas que o Jorge Bicheiro emprestou Lá na tendinha O carnê da televisão que pivou Na garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias Dezessete e cinquenta de leite e pão Na padaria Vinte plantas que o Jorge Bicheiro emprestou Lá na tendinha O carnê da televisão que pivou Na garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias Eu tô devendo Tô devendo A Dona Maria da Quitanda Tá ruim pra mim Chegou até a passar de banda Pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Pra Dona Maria não me ver Quando ela me vê se zanga Quando chego mais à frente Bato de frente Com seu manel do botequim E me cobro uma pinga e um torresmo Que tá no prego há mais de um mês Sem contar que também eu tô devendo O aluguel do português Sem um qualquer É duro de se virar Eu envergo mas não quebro Amanhã vai melhorar Eu vou à luta E aturo os lamentos da Joana Que não faz feira semanas E suplica o menino Jesus Diz que o homem do gás não perdoa A light vai cortar a luz Mas eu tô legal numa boa Lá vou eu carregando essa cruz Tá ruim mas tá bom eu tenho fé Que a vida vai melhorar Pois segura as portas, seu Zé Não devo mas quero pagar Tá ruim mas tá bom eu tenho fé Que a vida vai melhorar Pois segura as portas, seu Zé Não devo mas quero pagar 17,50 de leite e pão Na banaria 20 pratas com o Jorge Pichero emprestou Lá na vendia E carne da televisão que ficou A garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias 17,50 de leite e pão Na banaria 20 pratas com o Jorge Pichero emprestou Lá na vendia E carne da televisão que ficou A garantia Uma vela que a minha mulher acendeu De sete dias É meu compadre, tá ruim mas vai melhorar Segura as pontas aí Vou ver se eu ponho algum contigo aí Pra acertar uma conta que eu tô devendo aí Vou ver se eu ponho dois Amém.